Mas não foi você, eu quis terminar, depois não adiantava e me rezamar Você eu mudei, não fui mais atrás, agora quer voltar pra mim E é que agora eu tô putando, tô só na bagaceira Bebendo com as amigas e fui na segunda-feira Se quiser ficar comigo, tá só tentar na pila Cocó rezando, tô cheio de rapariga Eu cheio de rapariga Essa daqui é pra tocar no paredão da curtição, papai E você, eu quis terminar, depois não adiantava e me rezamar Você eu mudei, não fui mais atrás, agora quer voltar pra mim E é que agora eu tô putando, tô só na bagaceira Bebendo com as amigas e fui na segunda-feira Se quiser ficar comigo, tá só tentar na pila Cocó rezando, tô cheio de rapariga Tô cheio de rapariga Tô cheio de rapariga Tô cheio de rapariga E você, eu quis terminar, depois não adiantava e me rezamar Você eu mudei, não fui mais atrás, agora quer voltar pra mim E é que agora eu tô putando, tô só na bagaceira Bebendo com as amigas e fui na segunda-feira Se quiser ficar comigo, tá só tentar na pila Cocó rezando, tô cheio de rapariga Eu cheio de rapariga Cheguei na pressão, me dei o meu paredão Quero te ver dança coladinha em mim E que hoje tá a fim de fazer bem gostoso e vai rebolar quando toca o sol Hoje eu vou te pegar Hoje eu vou te pegar Hoje eu vou te pegar Cheguei na pressão, me dei o meu paredão Quero te ver dança coladinha em mim E que hoje tá a fim de fazer bem gostoso e vai rebolar quando toca o sol Hoje eu vou te ver dança coladinha em mim E que hoje tá a fim de fazer bem gostoso e vai rebolar quando toca o sol E que hoje tá a fim de fazer bem gostoso e vai rebolar quando toca o sol E que hoje tá a fim de fazer bem gostoso e vai rebolar quando toca o sol Hoje eu vou te ver dança coladinha em mim Hoje eu vou te ver dança coladinha em mim Hoje eu vou te ver dança coladinha em mim Hoje eu vou te ver dança coladinha em mim Hoje eu vou te ver dança coladinha em mim Hoje eu vou te ver dança coladinha em mim Hoje eu vou te ver dança coladinha em mim Hoje eu vou te ver dança coladinha em mim Hoje eu vou te ver dança coladinha em mim Hoje eu vou te ver dança coladinha em mim Volta roqueira no meu coração, eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta roqueira no meu coração, eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Hoje eu caí no cavalo, o campeão foi derrotado A minha roqueira me deixou Porque a maqueja dá por cachaça, tem um tempo que me assador não passa Depois quase foi, não me foi zero, foi Volta roqueira no meu coração, eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta roqueira no meu coração, eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão O nome da fera é Jefferson Show Esse é o amor, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Conta lá no frelo que a gente tá junto Termina de uma vez com um beijo de fruto Ele te falta com respeito e não te dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Uma cervejinha ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria E quando eu braço ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria E quando eu braço ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Conta lá no frelo que a gente tá junto Termina de uma vez com um beijo de fruto Ele te falta com respeito e não te dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Uma cervejinha ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria E quando eu braço ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria E quando eu braço ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria E quando eu braço ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria E quando eu braço ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Me diz o que faço pra ficar com você Ficar sempre do teu lado E agora, tente me entender O que eu tô querendo fazer com você Vem que o papai quer fazer Vem que o papai quer te amar Vem que o papai quer fazer Vem que o papai quer te amar Me diz o que faço pra ficar com você Ficar sempre do teu lado E agora, tente me entender O que eu tô querendo fazer com você Vem que o papai quer fazer Vem que o papai quer te amar Vem que o papai quer fazer Vem que o papai quer te amar Me diz o que faço pra ficar com você Vem que o papai quer fazer Vem que o papai quer te amar, te amar Vem que o papai quer fazer Vem que o papai quer te amar 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 Eu vou rebolar O papai quer te amar Vem que 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 o papai quer te amar Alô, Maria! Gosta pro papai! Gosta pro Max e Paz! Você é linda, gostosa demais! Você é linda, gostosa demais! Malhar de segunda a sexta-feira, fim de semana é só zoeira, tomar um uísque é bom demais! Fim de semana, vou cair na bagaceira, vou fazer zoeira, dançar a noite inteira! Alô, Maria! Gosta pro papai! Gosta pro Max e Paz! Você é linda, gostosa demais! Alô, Maria! Gosta pro papai! Gosta pro Max e Paz! Você é linda, gostosa demais! Alô, Maria! Gosta pro papai! Gosta pro Max e Paz! Você é linda, gostosa demais! Alô, Maria! Gosta pro papai! Gosta pro Max e Paz! Você é linda, gostosa demais! Malhar de segunda a sexta-feira, fim de semana é só zoeira, tomar um uísque é bom demais! Fim de semana, vou cair na bagaceira, vou fazer zoeira, dançar a noite inteira! Alô, Maria! Gosta pro papai! Gosta pro Max e Paz! Você é linda, gostosa demais! Alô, Maria! Gosta pro Max e Paz! Você é linda, gostosa demais! Alô, Maria! Gosta pro Max e Paz! Você é linda, gostosa demais! Alô, Maria! Gosta pro Max e Paz! Você é linda, gostosa demais! Alô, Maria! Gosta pro Max e Paz! Você é linda, gostosa demais! Tamo junto, tamo chegando em breve Não quero mais, tô ganhando pra gente, não tá dando certo Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não se coxar Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende, um beijo na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que negama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, um beijo na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que negama Me diz como é que não te ama Não quero mais, tô ganhando pra gente, não tá dando certo Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não se coxar Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende, um beijo na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que negama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, um beijo na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que negama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, um beijo na cama me rende Um beijo gostoso que prende, um beijo na cama me rende Um beijo gostoso que prende, um beijo na cama me rende Um beijo gostoso que prende, um beijo na cama me rende Um beijo gostoso que prende, um beijo na cama me rende Essas foram as perguntas que eu fiz pra aquele bandido E nem imagina o que ele resolveu Tô muito mal sem você na minha vida, pelo amor de Deus E agora me pergunto por que quando tava comigo não me respeitou Assumo as consequências porque esse amor meu adivou E eu vou embora, tô doutor, eu sentia por você Agora tô curtindo e tô curtindo pra valer Foi você quem quis assim, já tô indo agora pra balada E é que você curtiu com ela, tô aqui com a rapaziada E foi embora todo amor, eu sentia por você Agora tô curtindo e tô curtindo pra valer Foi você quem quis assim, já tô indo agora pra balada E é que você curtiu com ela, tô aqui com a rapaziada Foi por favor, eu sentia por você 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 Essa foram as perguntas que eu fiz pra aquele bandido E nem imagina o que ele respondeu Tô muito mal sem você na minha vida, pelo amor de Deus E agora me perguntam por que quando eu tava comigo não me respeitou Assumo as consequências porque esse amor meu adivou E eu vou embora, tô doutor, eu sentia por você Agora tô curtindo e tô curtindo pra valer Foi você quem quis assim, já tô indo agora pra balada E é que você curtiu com ela, tô aqui com a rapaziada E foi por favor, eu sentia por você Agora eu tô curtindo e tô curtindo pra valer Foi você quem quis assim, já tô indo agora pra balada E é que você curtiu com ela, tô aqui com a rapaziada Um abraço meu parceiro, Inca Saide Bora pra cima hein Pensando bem, você se merece A sua história não vai acabar bem Você faz a que se paga, ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu já vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Tudo bem pra ir Eu nunca te trai A louca posta aqui Quando eles vir Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei A sorte que eu errei Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Ou me trai Cala a boca posta aqui Quando eles vir Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei A sorte que eu errei Esse é o Flamengo Certo E o Flamengo Certo E o Flamengo Certo Pegaram pra você Agostinho Bossa Pensando bem Você se merece A sua história não vai acabar bem Aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E agora eu já vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Ou me traí Cala a boca posta aqui Quando eles vir Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei A sorte que eu errei Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Eu me traí Cala a boca posta aqui Quando eles vir Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei A sorte que eu errei Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Ou me traí Cala a boca posta aqui Quando eles vir Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei A sorte que eu errei Isso é Flamengo Santos e Forroca e Pegada Pra você mexer Agora meu parceiro é Rio Nostega Em nome de GR11 Entretenimento Isso é Flamengo Santos e Forroca e Pegada Essas malandras Assanhadinha Que só quebrau Só quebrau Se quebrau Pra brincar Malada E cada dia Então vem sentando aqui Olha o Diel que só gosta de malandras E só quebrau Só quebrau Só quebrau Pra brincar Malada E cada dia Então vem sentando aqui Essas malandras Assanhadinha E só quebrau Só quebrau Só quebrau Malada E cada dia Então vem sentando aqui Essas malandras Assanhadinha E só quebrau Só quebrau Só quebrau Malada Vem pra brincar E cada dia Então vem sentando aqui Essas malandras Assanhadinha E só quebrau Só quebrau Só quebrau Malada Vem pra brincar Malada E cada dia Então vem sentando aqui Olha o Diel que só gosta de malandras E só quebrau Só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra brincar Malada E cada dia Então vem sentando Será que Senta aqui Será que Senta aqui Será que É paz novinha De favela Será que É paz novinha De favela Será que É paz novinha É paz novinha Essa malandra Assanhadinha E só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra malada E cada dia Então vem sentando aqui Bora meu parceiro Danilo e a toda a galera lá de Buriti Tamo junto Tamo chegando em breve Llegado 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 E aí galera, onde é que vocês tão? Tamo comércio, trabalho, manda localização Dia tá pra cachaça e tô com dinheiro Eu não sei vocês, mas hoje eu bebo E aí galera, onde é que vocês tão? Tamo comércio, trabalho, manda localização Dia tá pra cachaça e tô com dinheiro Eu não sei vocês, mas hoje eu bebo E bora toma uma, bora, bora, toma uma Bora, 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 toma uma E bora toma uma E aí galera, onde é que vocês tão? Tamo comércio, trabalho, manda localização Dia tá pra cachaça e tô com dinheiro Eu não sei vocês, mas hoje eu bebo E aí galera, onde é que vocês tão? Tamo comércio, trabalho, manda localização Dia tá pra cachaça e tô com dinheiro Eu não sei vocês, mas hoje eu bebo Me bora toma uma, bora, toma uma Bora, 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 toma uma Bora, 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 toma uma Bora, 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 toma uma Sabado com as amigas na praia de Jacumã Chama as primas, as colegas Também chama as irmã que hoje vai rolar Eu tô embraçadão É na beira da praia Liguei meu caredão Aumentei o volume Taquei o forrozão E só pra dar um clima As novinhas foram do chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão E no joelho e vai no chão Sabado com as amigas na praia de Jacumã Chama as primas, as colegas Também chama as irmã que hoje vai rolar Eu tô embraçadão É na beira da praia Liguei meu caredão Aumentei o volume Taquei o forrozão E só pra dar um clima As novinhas foram do chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão E no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Sabado com as amigas na praia de Jacumã Chama as primas, as colegas Também chama as irmã que hoje vai rolar Eu tô embraçadão É na beira da praia Liguei meu caredão Aumentei o volume Taquei o forrozão E só pra dar um clima As novinhas foram do chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão E no joelho e vai no chão Tchau, tchau Caiu na internet um vídeo, meu pai novinha Descendo até o chão, botando uísque na boquinha E a minha namorada me ligou o gelo Me chamou de vagabundo e de parreiro Mas o que eu posso fazer se eu gosto de barra? Ver as meninas dançando o alçou no meu paredão Não tenho vocação pra ficar preso em casa Se quer terminar comigo eu te agradeço então Vagarreiro, vagarreiro Vai me churar de vagabundo com parreiro Vagarreiro, vagarreiro Vai me churar de vagabundo com parreiro Caiu na internet um vídeo, meu pai novinha Descendo até o chão, botando uísque na boquinha E a minha namorada me ligou o gelo Me chamou de vagabundo e de parreiro Mas o que eu posso fazer se eu gosto de barra? Ver as meninas dançando o alçou no meu paredão Não tenho vocação pra ficar preso em casa Se quer terminar comigo eu te agradeço então Vagarreiro, vagarreiro Vai me churar de vagabundo com parreiro Vagarreiro, vagarreiro Vai me churar de vagabundo com parreiro Vagarreiro, vagarreiro, na mistura de vagabundo com farreiro Vagarreiro, vagarreiro, na mistura de vagabundo com farreiro Relaxa, você tá novinha, eu também te quero Margar de besteira, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanto ilusão Você tá na minha, eu também te quero Margar de besteira, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanto ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz bequinho porque eu sei que dá fim Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode par E te beijei, novinha, pode par Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode par E te beijei, novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Largar de besteira, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanto ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz bequinho porque eu sei que dá fim Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode par E te beijei, novinha, pode par Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode par E te beijei, novinha, pode par Te conquistei, novinha, novinha, novinha Música Olha onde eu vim parar Mais um momento o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas promete imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Um outro sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Um outro sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Música Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Um outro sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Um outro sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Música 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 Acabou o jogo, acabou Pra que responder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Antes do meu lado Fico aqui, imaginando Mas como eu pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Música Música Abre o jogo, acabou Acabou Pra que responder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Antes do meu lado Fico aqui, imaginando Mas como eu pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor mal A vida abandonada, ela perdeu o namorado Tô tarapé, o coração tá liberado Coitado quem ficou apaixonado Agora a bela recatada revoltou Pois o dovinho sai que se foi para balar E a festa é culpa ou para olhar Canta, canta, pausou o show pra bater palma Com boa cena, o capítulo e a temporada inteira Mas vendo ela não é brincadeira Tudo pra ela quer uma garrafa de champanhe no bode de gelo Oh, 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 envelhecendo Oh, 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 envelhecendo Ela só quer curtição Chão, 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 chão Muita curtição Chão, chão, chão E vai acendo até o chão E vai acendo até o chão Ela só quer condição, chão, 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 chão Muita condição, chão, chão, chão Embaracendo até o chão Embaracendo até o chão A carinha, abandonada, ela perdeu o namorado Só para ver o coração tá liberado Coitado que ficou apaixonado Agora a bela recatada revoltou Pois o dovinho sexo foi para falar Que até cego parou para olhar Que até tanto faz o show pra fazer pão Como assina o capítulo e a temporada inteira Mas ela não é brincadeira Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe Num bode de gelo E vai descendo Ela só quer condição, chão, 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 chão Muita condição, chão, chão, chão Embaracendo até o chão Embaracendo até o chão Ela só quer condição, chão, 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 chão Muita condição, chão, chão, chão Embaracendo até o chão Embaracendo até o chão No porró de vaquejada E perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite empiagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na barra O baqueiro me espantelou Tô baqueirão da porra Tô baqueirão da porra Diferente, não estranho A mulherada se apaixona Tô baqueirão da porra Tô baqueirão da porra Tô baqueirão da porra Diferente, não estranho A mulherada se apaixona Tô baqueirão da porra Tô baqueirão da porra Tô baqueirão da porra E perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Tô baqueirão da porra Tô baqueirão da porra Tô baqueirão da porra O Vaqueirão da Porra O Vaqueirão da Porra O Vaqueirão da Porra Falei pros meus amigos que não ia mais beber Comprei até um tênis e comecei a correr Mas hoje é sexta-feira o celular já tá tocando Não desiste cair na parra, não desiste cair na parra Com a galera me ligando e derrubou Deu o virote de novo Deu o virote de novo Deu o virote de novo Seis horas da manhã tá todo mundo bem por logo Falei pros meus amigos que não ia mais beber Comprei até um tênis e comecei a correr Mas hoje é sexta-feira o celular já tá tocando Não desiste cair na parra, não desiste cair na parra Com a galera me ligando e derrubou Deu o virote de novo Deu o virote de novo Deu o virote de novo Seis horas da manhã tá todo mundo bem por logo Deu o virote de novo 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 Seis horas da manhã tá todo mundo bem por logo Deu o virote de novo Olha só quem tá tocando aqui nesse paredão O pai F Maranhense e o cara do paredão Novinhas todistas, doidas pra rebolar Então vira de costa que o papai vai engatar E vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Eu engato na traseira e nós dois na colisão Engato na traseira e nós dois na colisão E vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão E engato na traseira e nós dois na colisão E engato na traseira e nós dois na colisão Olha só quem tá tocando aqui nesse paredão Da F Maranhense e o cara do paredão Não vinha todo este cara, doida se tá rebolar Então vira de costa que o papai vai engatar E vem de ré, vem de ré, vem de ré na contrabão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contrabão Eu engato na traseira e nós dois na colisão Eu engato na traseira e nós dois na colisão E vem de ré, vem de ré, vem de ré na contrabão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contrabão Eu engato na traseira e nós dois na colisão E nós dois na colisão Olha só quem tá tocando aqui nesse paredão Da F Maranhense e o cara do paredão Não vinha todo este cara, doida se tá rebolar Então vira de costa que o papai vai engatar E vem de ré, vem de ré, vem de ré na contrabão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contrabão Eu engato na traseira e nós dois na colisão E vem de ré, vem de ré, vem de ré na contrabão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contrabão Eu engato na traseira e nós dois na colisão Vem de ré, 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 Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar Por mais que você tente me evitar Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar Depois não adianta reclamar E esse é nosso sim! Ora meu parceiro é rio nas teclas Ora meu parceiro bonito posto rei Deus é pra ti papai Quero te dar o meu amor Eu quero te dar o meu carinho Se você deixar eu te agarrar Eu juro vou te amar, você não fica sozinha Esqueça tudo o que aconteceu Eu não quero saber do seu passado Com quem não conhece seu novo amor Meu nome é Rigogo e todo mundo desemprega Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar Por mais que você tente me evitar Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar Depois não adianta reclamar Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar Por mais que você tente me evitar Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar Depois não adianta reclamar Essa é a patoca na rádio, liderança é firme Olha meu parceiro, quer que amor aqui Quero te dar o meu amor Eu quero te dar o meu carinho Se você não te agarrar Eu juro vou te amar, você não fica sozinha Esqueça tudo o que aconteceu Eu não quero saber do seu passado Com quem não conhece seu novo amor Meu nome é Rigogo e todo mundo desemprega Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar Por mais que você tente me evitar Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar Por mais que você tente me evitar Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar Depois não adianta reclamar Nome da fé e ru nas teclas Se eu aceitar Essas flores que você mandou Não pense que já vou te perdoar Quando o ar e o chapanhe vão volta Se eu aceitar Essas flores que você mandou Não pense que vão fazer eu esquecer As lágrimas que derramei por você Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Seus erros vão me amar Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Seus erros vão me amar Todos os meus segredos Foram armas pra você Príncipe eu sei que não existem Mas em você acreditei Me entreguei por inteira Te amei Te amei e a mais ninguém Meu coração machucado Pois acredita em você Se eu aceitar Essas flores que você mandou Não pense que já vou te perdoar Uma lua e um chapanhe vão faltar Se eu aceitar Essas flores que você mandou Não pense que vão fazer eu esquecer As lágrimas que derramei por você Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Seus erros vão me amar Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Seus erros vão me amar Flores não sabem chorar Flores não vão perdoar Seus erros vão me amar Flores não sabem chorar Flores não sabem chorar Flores não sabem chorar Seus erros vão me amar Flores não sabem chorar 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 Deixa sua mãe virar minha sogra, que eu ser o girro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra, que eu ser o girro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu vou atrás E pra fiar o espelho eu ensaiei, uma forma estreta de dizer Onde sou eu só te midei, não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação, segurando a minha mão, o sorriso vai olhar pra mim Depois que eu trocar seu coração, se resistir ou não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra, que eu ser o girro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra, que eu ser o girro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu vou atrás Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu vou atrás Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa, fica tão perto assim de sua boca e não poder Beija lá, e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Nesse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa, fica tão perto assim de sua boca e não poder Beija lá, e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo A rocha Esse é o Flamengo Santos e o Flamengo Vou pegar lá pra você, Guxi Um abração pra galera de Barreirinhas Bora meu parceiro Genilce E a galera de Mandacaru Meu parceiro Genilce Que a peito de fogo, ligão Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou O mesmo porte de cabelo tentou Eu já não sei aonde ela errou Ela errou Quando o peixe não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela não é sem você Ela quase ficou entre você e eu Eu disse foi quase, seu quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo de ira daqui até Marte Se Deus fez outra de você Pra decorar a casa dele Ele não vai deixar descer É uma via e outra dele Se Deus fez outra de você Pra decorar a casa dele Ele não vai deixar descer É uma via e outra dele É uma via e outra dele É uma via e outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou No mesmo porte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o peixe não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela não é sem você Ela quase ficou entre você e eu Eu disse foi quase, seu quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo de ira daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Pra decorar a casa dele Ele não vai deixar descer É uma via e outra dele Se Deus fez outra de você Pra decorar a casa dele Ele não vai deixar descer É uma via e outra dele Pra decorar a casa dele Pra decorar a casa dele Ele não vai deixar descer É uma via e outra dele Se Deus fez outra de você Pra decorar a casa dele Ele não vai deixar descer É uma via e outra dele Agora meu parceiro Neto Vasconcelos E a galera de Paixão da Corrinha Um abraço todo especial Meu parceiro Bernardo Móveis É bem melhor falar a verdade Que depois se arrepender Tão espalhando por aí Tão espalhando por aí Mas quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo a sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Tão espalhando por aí Tão espalhando por aí Tão espalhando por aí Tão espalhando por aí Você tá com medo Me perdeu Não precisa falar, tô vendo a sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela E não fez nada do que prometeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Me perdeu Pode ser que nesse dia a gente venha a brigar Pode ser que nesse dia chegue até acabar Mas sei que mais cedo ou mais tarde a gente vai se encontrar Pois você é tudo que eu sempre sonhei É tudo que eu desejei Pode ser daqui a dez anos ou até mais Mas juntos vamos ficar Já sabe porquê Deus fez você pra mim E eu fui feito pra você O nosso amor é assim Tudo a bem Tudo a bem Deus fez você pra mim E eu fui feito pra você O nosso amor é assim Tudo a bem Tudo a bem Deus fez você pra mim Deus fez você pra mim E eu fui feito pra você Nosso amor é assim Nosso amor é assim Tento te amar Ama pra valer Eu e você Tento te amar Juntinhos 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 Pré-suntinho de Deus Meus olhos são seus E os seus são meus Pra sempre, pra sempre Muito aprender, amadurecer Tantos sentimentos confusos Mas como eu amo amor, amar Amo demais, é pra valer O seu amor me satisfaz E aca se me esquenta Somos iguais Mas como eu amo amor, amar Amo demais, é pra valer O seu amor me satisfaz E aca se me esquenta Somos iguais Eu amo tudo e todos Depois de você Tento se amar Amo pra valer Eu e você Juntinho Juntinho Presente de Deus Meus olhos são seus E os seus são meus Pra sempre Pra sempre Muito aprender Amadurecer Tantos sentimentos confusos 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 Mas como eu amo amor, amar Amo demais, é pra valer O seu amor me satisfaz O seu amor me satisfaz E aca se me esquenta Somos iguais Mas como eu amo amor, amar Amo demais, é pra valer O seu amor me satisfaz E aca se me esquenta Somos iguais Eu amo tudo e todos Depois de você Amo demais, é pra valer Música Música Ela é fota né, tão decidida Te assumiu sem nem sair da minha vida Posso no fota né, nos seus programas Depois do amor não sei quem fala que te ama Eu dou-me aquela tapa, você não vai aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado amigo, depois tu diga que eu não te avisei Cuidado amigo, depois tu diga que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê Vá e volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê Vá e volta, vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Ela é fota né, tão decidida Te assumiu sem nem sair da minha vida Mostra no fota né, nos seus programas Depois do amor não sei quem fala que te ama Eu dou-me aquela tapa, você não vai aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado amigo, depois tu diga que eu não te avisei Cuidado amigo, depois tu diga que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê Vá e volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê Vá e volta, vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Eu chamo ela de bebê Vá e volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê Vá e volta, vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Vá e volta, vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Bora meu parceiro Pedro Goi Bora meu parceiro Pedro Goi Bora ligar o produção Javento Um abração a toda a galera de Tupai Avelha, tá certo? E também meu parceiro Ato A galera que afeitou o nosso trabalho de início Um abração meu parceiro H menor E a toda a galera da Barra, tá certo? Tamo junto misturado Bora meu rei, bora Fernando da Nova FN Aqui pro Garagê, tamo junto meu rei Se eu não posso ter, eu fico imaginado Sem me faltar coragem Eu fico te esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar Que vai se mudar daqui Vai levar a minha alegria e meu sorriso na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui Eu não tô bem Eu não tô bem Será que não cabiu Nessa mala aí também A rocha Um abração a toda a galera de Tupai Avelha, tá certo? E também meu parceiro Ato A galera que afeitou o nosso trabalho de início Se eu não posso ter Eu fico imaginando Sem me faltar coragem Fico te esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar Ouvi falar Que vai se mudar daqui Vai levar a minha alegria e meu sorriso na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não cabiu Nessa mala aí também Ouvi falar Que vai se mudar daqui Vai levar a minha alegria e meu sorriso na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não cabiu Nessa mala aí também Eu não tô bem Será que não cabiu Nessa mala aí também Bora meu parceiro RC publicidade Bora já Bora já Publicidade Bora meu reino É tradução de evento Senhor Um abração pra galera de banqueira Galera de taberinha Essa daqui é pra tocar o paredão da curtição papai Bora meu parceiro R1 nas teclas Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a sopinha nascendo até o chão Com a tragédia como é aconteceu Espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a sopinha nascendo até o chão Com a tragédia como é aconteceu Espinhaço do véi começou a endurecer Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Olha que o véi tá bom O reitado Olha que o véi tá bom O reitado Essa é pra ti, meu rei O espinhaço do véi, quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Uma sopinha descendo até o chão Uma tragédia com o pé O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma sopinha descendo até o chão Uma tragédia com o véi O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o espinhaço do véi, quebrou 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 Olha que o véi tá bom, o véi tá no Olha que o véi tá bom, o véi tá no Olha que o véi tá bom, o véi tá no Olha que o véi tá bom, o véi tá no Olha que o véi tá bom, o véi tá no Olha que o véio tá bom, o véio tá bom, o véio tá bom, o véio tá bom Ela não larga, deu, e eu não largo ela Ela não larga, deu, e eu não largo ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, diz que eu não rolo nada E hoje vai rolar a briga, quando chegar em casa E toda briga chega o pepestinho dela, chamo ela de vizinho e ela vem me abraçar Ela não larga, deu, e eu não largo ela Ela não larga, deu, e eu não largo ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, diz que eu não rolo nada E hoje vai rolar a briga, quando chegar em casa E toda briga chega o pepestinho dela, chamo ela de vizinho e ela vem me abraçar Ela não larga, deu, e eu não largo ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Arrozinho, arrozinho, arrozinho Um abração para os pés, eu tomei meu parceiro Fúrbio, que eu moto peça e acessório Agora meu parceiro Regi, minha galera de Mocumba Música Música